MÚSICA 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 Porra, Javier, você está perdendo o palco, mano. Aê! Foi ponto não, juiz? Levante o lado esquerdo, Javier, levante o lado esquerdo. Eu quero pesa e guarda, mano. Vamos, 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 vamos. Vai para a guilhoteiro aí, Javier, come on, Javier. Vamos, 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 Here. Vamos, vamos, La Lega, vamos, La Lega, here. Aê, 10 fingers. 10 fingers, 10 fingers. Vamos, Javier, 10 fingers, bro. Bring a right knee towards his belly. Passe a guard, passe a guard dance. Vamos, 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 vamos,INA. Não para, brother. Passa, brother. Dá pés. Dá pés, brother. Passou, cara. Vai. Pés, pés, pés. Pessa, passa. Aí. Aí, ó. Passa, guarda, cara. Pessa, guarda. Bora, Paulo. Bora, Paulo. Luta, bicho. Olha o teu braço direito aí, Paulo. Volta. Get a finish, get a finish. Be careful, Paulo. Finish.